Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não Não porra. Porra, porra, porra. Porra, porra. Ai. Tomando o c**, tem um cara lá também. Cadê um lado? Caralho. A favela é quente mesmo. A favela é quente mesmo. Que é isso, é essa tropa dinha. É que eu tô atirando pra cima, ma, deixa você tá bom. Tô mais atirando pra cima não, ma. É pro calo, é pro calo. Caralho, 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 a favela é quente mesmo, ma, caralho. Porra. A favela está muito quente, a favela está muito quente. Porra. Caralho, eu não consigo recargar, porra. A favela foi muito quente.